Mistério e fé. Como três homens assassinados brutalmente foram transformados em santos milagreiros. Uma história real que se passa no leste do Maranhão e mobiliza comunidades inteiras por meio da fé. Quem são os três mortos? Conheça essa história no livro Os Três Mortos e os Milagres da Fé do escritor e jornalista Julimar Silva. Uma viagem pela religiosidade popular de um jeito que você nunca viu. Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Peça já seu livro por apenas trinta reais. Contato WhatsApp nove 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 zero cinco zero cinco vinte e nove.